Eu entendi a verdade terrível do mundo, do Dungeon Darkest. Vamos começar a pensar em quem que a gente vai trazer para o grupo do Barão, ok? Então, esse BR que eu coloquei do nome do Naka e do meu é porque eles são os dois dos escolhidos que vão para o Barão. A gente ainda tem que arrumar dois outros personagens. Lógico que eu estou super inclinada por um Jester e, óbvio, uma Vestal, tá? Então, primeira coisa, vamos dar uma caçada aqui na carruagem. Eu já vi que veio uma Vestal nível 3 ferrada de boa. Pele dura, fadado. Fadado é super bom para Vestal. Por quê? Porque Vestal erra pra cacete as coisas. E mortal, tá? Tipo, não podia pedir muita coisa melhor do que isso para ela, não. Tá entupida de trete negativo, mas dane-se, não importa. Tá? Então, vamos pegar essa Vestalzinha, colocá-la aqui. Uma irmã de batalha, pious e não relente. E vamos colocar ela com o BR, beleza? Falta só aparecer um Jester das profundezas aqui para a gente, beleza? Beleza. Também, a gente tem outra opção aqui. Eu estou olhando para o grupo que eu falei que eu ia trazer na primeira parte do Pátio Real e eu não sei se eu concordo com trazer um Bounty Hunter para isso, de coração, tá? Não sei se é a melhor opção do universo fazer isso. E por quê, Vanguard? Porque eu acho que tirar o flagelante do grupo não é uma ideia maravilhosa, tá? Trazer um grupo que no Rank 1 você tem um Ocultista, no Rank 2 um Bounty Hunter, Rank 3 um Round Master, no Rank 4 um Mania Charms que está lá só para dar buff para a galera. Eu não sei se é a melhor opção do universo, tá? É... Opções disso daqui. A gente pegar esse flagelante e deixar ele aí por um tempo e pensar sobre isso. O que a gente pode fazer com esse flagelante? Vamos pensar aqui, ó. A gente pode pegar... O Ocultista tem que vir, não tem jeito. A gente vai precisar de alguém healing no Rank 1. O Round Master tem que vir para tirar estresse. Então, a gente está entre tirar o Mania Charms ou o Bounty Hunter. E eu acho muito mais valioso ter um Mania Charms com um Ocultista de Healer junto do que qualquer coisa. Então, o que a gente vai fazer é pegar esse outro flagelante, que é um personagem temporário, tá? Ele vai ir para o saco depois de um tempo. E vamos fazer o Bostel voltar de volta para ativo aqui. Bostel, nosso personagem favorito. E, inclusive, eu vou trazer dos mortos um padrinho meu que eu acho que ele vai gostar, que é o Vini. Se você quiser que mude o teu nome, deixa nos comentários. Vini, eu mudo segunda-feira da semana que vem. E esse carinha aqui agora vai ser o meu carinha da corte escarlate em Rank 2, tá? Simplesmente, não adianta. O flagelante é OP demais para deixar ele de fora de qualquer grupo, beleza? Não tem como. Beleza. Agora, a gente precisa esperar um desses spots aqui que sobraram é para um Relion. O outro spot é para Shield Breaker, que a gente deve pegar na run de amanhã, tá? Eu instalei a DLC. Vai aparecer um evento, muito provavelmente, que deixa eu pegar ela automático. Senão, na hora que ela aparecer no roster, a gente pega. O que mais? O que faz com que, provavelmente, um desses três healers aqui, ou, no caso, um desses dois, vai ir para o além, tá? Então, beleza. Baseado nessas decisões, vamos ver aqui na carroça nômade, como sempre, nada útil. Vamos dar uma olhada aqui também. Eu estava considerando pegar o banco. Para pegar o banco, a gente já tem o recurso que precisa. É só a gente juntar 15 mil de ouro e a gente pega o banco de cara, tá? Vamos ver se a gente consegue trabalhar e fazer isso agora, beleza? Então, vamos vir aqui iniciar. E aí, eu vou deixar essa bagunça de personagem quieta. Vamos focar em fazer alguma coisa para pegar dinheiro. E, de brinde, já ganhar um talismã de sacar rápido. Vamos ver se eu já tenho um talismã desse aqui. Não, não tem. Então, não precisa nem olhar as outras opções de dungeon que a gente tem, tá? Tipo, esse talismã é super útil, principalmente para esse carinha aqui. Então, vamos montar um grupo para o Hermos. A gente vai trazer a bruxa do 71, óbvio, tá? Tipo, não, não é óbvio, mas é porque a gente está tentando resolver a crise financeira que a gente entrou nos últimos episódios aí. E vamos montar o resto do grupo. Beleza. Hermos, o que é bom para Hermos, Vanguard? Coisas que acertam fileira 3. O Ocultista é bom. Vamos trazer o RNG God, por mais que eu odeie fazer isso. Lá atrás, quem mais que a gente pode trazer? Vamos trazer o Dismas para vir full DPS e boss to the wall aqui na frente. E vamos trazer o Sabre para dar um helpzinho no alívio de estresse e no DPS. Beleza? Beleza. Vamos montar esse grupo aqui, então. Então, beleza. Loadout da frente já está certo. No Dismas. O Sabre. Tá bom bastante. Aqui atrás, a bruxa e a bruxa. Vamos repensar um pouco as skills dela, porque mudou um pouco a pegada do jogo, né? A gente já sabe. Eu falei isso na minissérie, tá? As atualizações que tiveram na DLC, quem quiser ver à vontade. É... tá. Se eu não me lembro bem, eu estava usando a pólvora ofuscante para desativar o furtivo, tá certo? A cura para caso o Ocultista resolva fazer o Oculticice. O Vapores Refigurantes para dar o bônus de esquiva para todo mundo. E, dessa vez, eu vou colocar a Punhalada Nervosa em vez do Me Proteja, beleza? Que, apesar de eu estar com o Highwayman e o Me Proteja ser uma skill ótima, porque eu posso dar o Me Proteja nele, e aí o que vier nele, vai nele, ele dá revidar. Tá, eu vou fazer isso por conta disso, tá? Tipo, se não estivesse com o Highwayman, desencana. Eu dou o Me Proteja nele, eu quero acertar nele. Na verdade, eu acerto o Highwayman, que vai ganhar o bônus de esquiva e proteção para ele, e vai revidar, beleza? Não fica muito melhor do que isso. E o Ocultista Rank 4, que, na verdade, ela pode ser o Rank 4, porque tanto faz, aí eu posso usar a skill da Estocada do Sacrifício, a Artilharia Abissal, a Reconstrução do Destino, e, em vez de a gente usar a Atração Demoníaca, eu vou colocar o Fetilce da Vulnerabilidade para ter duas coisas que tiram Stealth e poder marcar o alvo. Apesar de a gente não ter quase nada aqui que se beneficia de marcar o alvo, primeiro, isso tira a esquiva do inimigo, que já ajuda um pouco, e a gente vai ter a opção de usar o tiro de pistola, tá? Inclusive, eu vou trocar a ordem dos dois aqui, para no primeiro round eu ter a opção de ou usar o tiro de pistola ou o avanço do Duelista, beleza? Beleza. Todo mundo está com o Gear nível 5 e skill nível 5, eu espero, pelo menos nas skills que eu estou usando, certo? Vamos verificar. Tá, ele precisa aumentar o Fetilce da Vulnerabilidade dele e ela precisa aumentar a Póvora Ofuscante, então vamos lá fazer isso. Vou pegar aqui, RNG God, aumentar o Fetilce da Vulnerabilidade. RNG God, mas você falou que você estava querendo juntar dinheiro, né? Mas eu também não vou fazer a dungeon com um NPC capado por causa disso. Beleza, iniciar. Vamos equipar as trinkets deles, tá? Ele está com raiva, então a trinket desse Crusader aqui já é meio óbvio que a primeira delas é o Anel do Foco, tá? Para corrigir um pouco o efeito da raiva. E a próxima trinket dele, ele vai ficar a maior parte do tempo tirando estresse. Só que eu duvido que eu tenha alguma trinket que ajuda ele a fazer isso, tá? Mas vamos dar uma olhada aqui. Na verdade, a gente até tem a Ordem do Comandante que não é uma má ideia, tá? Aumenta o crítico dele. Se ele pegar crítico, é uma boa. Ah, Vanguard, por que você não põe as luvas do lutador? Porque ele vai ficar a maior parte do tempo tirando estresse e não fazendo dano, tá? Então eu valorizo mais o crítico e a cura do que o dano. Sem falar que... Sei lá... Tirar 2 de velocidade dele não ajuda muito. Então vamos ver. O Dismas está com velocidade 9, o que não é uma boa ideia para ele. A gente vai colocar o bracelete lendário para tirar a velocidade dele. E eu comentei nos comentários da semana passada que o pessoal fez por que tirar a velocidade do Highwayman. Porque, às vezes, você quer usar o tiro de pistola. E se eu não tiver ninguém para colocar a marca com velocidade alta, de que adianta? Entenderam? Então vamos ver aqui. E a próxima trinket dele... Vamos pensar direito. Como eu vou querer que ele dá guarde de vez em quando, eu vou colocar o casaco do Ancestral, o que eu sei que tira o dano da skill de distância, mas vai aumentar o dano da skill de revidar dele. Então é uma troca, tá? E vai colocar ele com uma esquiva mais alta para a gente poder usar o guarde dela com mais eficiência, vamos dizer assim. Tio Ocultista. O Tio Ocultista. A gente vai fazer um setup um pouquinho atípico. Eu vou colocar o Cristal da Pena nele para aumentar a velocidade e a esquiva. E a outra trinket dele, Cabeça da Júnior, não tem muito o que pensar aqui nesse caso. Opções. Se você quiser ir no modo Tryhard, tirar a Cabeça da Júnior e colocar uma trinket para fazer dano para Esquecido, se você tiver a trinket à vontade. Se você quiser colocar o Caldeirão do Sacrifício, nada mal também, tá? 15% de dano sem ter penalidade nenhuma, não é nada mal, beleza? E ela. Ela são outros 500. Tá. Vamos dar uma olhada aqui que eu tenho de trinket para ela, porque eu estou acostumado a jogar com outro save e o meu cérebrozinho, coitado, não está funcionando. Anel Duro, óbvio, tá? Tipo, dane-se o dano dela, ela não faz dano com essa build que eu estou fazendo. E a outra trinket dela, 33 de cura recebida, é uma opção. Mas eu acho que eu vou pegar a opção de colocar reconhecimento e chance de desarmar armadilha, tá? Isso tem outra coisa. Alguém descreveu no vídeo, acho que de sexta-feira, que a Wikipedia e não sei mais quem, estava falando que você fazer scouting era também diminuir a chance do seu grupo ser surpreso. Isso não tem nada a ver, tá, gente? Deixa eu explicar isso por aqui, porque fica claro para todo mundo. Esse atribulo, esse atributo aqui, armadilha, tá? É a chance do seu personagem desarmar alguma coisa. A chance dele fazer scouting e surpreender os inimigos está atrelado a esse valor. Como assim? Se você não tiver nenhum modificador desse valor, todos os três são iguais, tá? Isso são palavras da Red Hook. Na época que eles respondiam a gente com PR, eles falaram isso para mim. O lance que funciona é o seguinte. Todo personagem, na hora que ele vai fazer um scouting, a chance de fazer scouting é uma média do scouting do seu grupo. Como assim? Vamos supor que todo mundo tenha 100% de chance de desarmar armadilha. Se isso for a dificuldade... Se a dificuldade da dungeon for zero de fazer scouting, tá? Que esses números na Red Hook nunca falou, você vai sempre fazer scouting toda vez que você entrar numa sala. Se todos os quatro estiverem. Se um tiver 80 e um tiver 120, um compensa o outro, dá na mesma. Agora, você surpreender os grupos é um roll que é rolado em cada personagem seu, tá certo? Você vai rodar um dado e se você passar pelo check de surpreendê-los assim... Para você surpreender um grupo, o número que tem que dar nesse dado é muito alto. É bem perto de 100. Para você ser surpreso, é bem perto de zero. Se você rolar qualquer coisa que está entre o mínimo para você ser surpreso e o máximo para você surpreender alguém, não acontece nada. É assim que funciona. São quatro rolls desses pelos seus personagens. Se os seus personagens, os quatro, falharem no roll de ser surpresos, os inimigos que rodam um dado deles, é um dado só, entendeu? Como é que funciona? É mais ou menos isso que eu falei para vocês. Isso é informação de antes do patch radiant. Se foi mudado ou não, eu não sei. Mas assim, por experiência de quem tem, sei lá, quase 500 horas nesse jogo aqui já jogados, isso é verdade, tá? Então, essa trinket aqui, e as trinkets modificam isso de maneiras diferentes, certo? Essa trinket, ela te dá a chance de você fazer o scouting e diminui a chance, e aumenta a chance de desarmar armadilhas. Essa daqui não faz nada, nenhuma das duas coisas. Só que ela diminui a chance do seu grupo ser surpreso, que afeta aquela rodada de dados do número mínimo para os inimigos te surpreenderem. Entendeu como funciona? Tá? E também tem a chance de você surpreender os inimigos. São duas coisas diferentes. São quatro atributos que são três deles ocultos. O jogo só te mostra a armadilha, tá? É bem confuso isso. Eu espero que tenha ficado mais ou menos certo para vocês. Deixa eu só dar uma olhada se eu já não tenho o mapa ancestral. Não, não tenho. Então, beleza. É isso aí mesmo. Eu falei de olhar se eu não tinha o mapa ancestral, porque ele é o upgrade do guia de sobrevivência, tá? Então, a gente está usando a trinket de tier baixo. É, vamos pensar um pouquinho mais aqui no diz, mas eu coloquei um negócio que dá evasão, que está certo. Ocultista está com a trinket de heal em velocidade 10, 3, 6 e 6, beleza? Isso aqui está atrapalhando ela um pouquinho por causa da velocidade, mas tudo bem, tá? Quem vai pôr a marca, apesar dela... Desculpa, ela não pode pôr a marca, ela só tira stealth. Então, tecnicamente, a ordem de ação é o Ocultista, um dos dois e depois o Crusader, que para mim está ótimo, é isso aí. Vamos embora. Rancurta é fácil, tá? Rancurta de Hermes. Duas pás, um estaque de tocha, um de você, um de você, um de você, e um estaque de comida. É muito. Vamos levar só oito. Não precisa mais do que isso. Uma chave para caso a gente pegue a sala secreta. E... Eu nem vou levar água benta, porque a estatística aqui a gente não vai encontrar um negócio que usar água benta para tirar a maldição, tá? Então desencana. Aliás, desculpa. A água benta já está aqui por causa do Crusader. Estou falando pelo traseiro. 100 de Gold por um Laudan. Como a gente não tem um cara que tira estresse de maneira confiável. Estou com tanto medo assim de Gold e Madman? Não, não estou. Vai isso mesmo. As doenças que a gente tem. A raiva. Medo do Profano, que é bem lixo. Dispersão. Tanto faz para ele. Denomania. Tá, ok. Udismos. Medo de Fera, Postador, Trapaceiro, Sem Fé, Joelho Lesado. Joelho Lesado é uma droga, tá? 5% de dano de habilidade corpo a corpo. Nossa, RNG God. Zoofobia. Beleza, tranquilo. A... Como é que chama isso? Atomatonofobia. Atomatonofobia. Fala isso 10 vezes rápido, sem gaguejar. Gig, você não está incluso nesse grupo. Cegueira histérica. Beleza, isso aí não afeta ele em nada. E ela, diurno, erro, alvo e resolução. Beleza, tá certo. É, tá bem zoadinho o grupo, mas é isso mesmo. Vamos embora. Ranzinha curta vai ser fácil. Famosas últimas palavras. O curtista, você não escutou isso, tá? Não precisa dar healing de zero toda vez para dificultar as coisas. Outra coisa que o pessoal deixou nos comentários que eu achei interessante... É que é o seguinte... Cala a boca, Uyuni. Eu sei que sua voz é linda e melhor que a minha. Eu morro de inveja de você por isso, mas cala a boca. É... Alguém deixou nos comentários uma coisa que eu achei interessante. Que a Red Hook devia ter colocado a reconstrução do destino para ter um algoritmo que faz com que ela flutue mais para a cura média do que ser tão RNG de 0 a 22. Honestamente, eu não sei se eles pensaram nisso. E mesmo se eles pensaram, se eles consideraram fazer. Vanguardia para abrir com ela. Toda vez eu faço isso. Ai, ai. Vamos embora. Por que tem que abrir com ela? Porque ela pega a moeda antiga e você abrir, tá? É... Esse lance de colocar o healing oscilando com uma chance maior de pegar um healing intermediário é um negócio que deixa o jogo mais estável, tá? Beleza? Ele faz 35% de dano extra contra o Esquecido. 8 a 14. Um crítico já matou um de cara. Beleza. Limo grande. Ai. Aqui agora. Explosão metralha. Só para matar o de trás. Para quem fala que a explosão metralha é a skill mais bosta do jogo. É... Você. Vamos tirar a precisão dele um pouco. Resistiu. Por quê? Porque a penalidade 85 e a minha sorte é assim. Crusader, como eu falei, vai ficar metade da Hunt tirando stress e não batendo. Beleza. Tio ocultista agora. É... Vamos colocar, marcar alvo não. Estocada do sacrifício. Ele é Esquecido. 7 a 12. Tá? O ocultista é muito forte nessa dungeon por causa disso. Você. Vamos dar um avanço do duelista. Poder usar o revidar. Beleza. Focou lá atrás. Deu dodge. Deu dodge. Ótimo. Com ela agora. Vamos dar um me proteja no Dismas. Beleza. Tio Cu. 13 de stress e 9. Vamos dar mais um healing de stress aqui. Aproveitar que essa luta é fácil e usar ele para fazer isso. Tio ocultista bate. O Dismas deve matar isso aí com um tiro de perto talvez. Ela. Você não precisa dar guarda em todo round. Então vamos dar uma cura nele aqui agora. Beleza. Relamos por 3. Aqui agora. O stress. Podemos tirar o stress dele mesmo. A luz. A promessa de segurança. Tranquilo. Golpe de limo. Já vai revidar. Deu esquiva. Ok. Estunou. Parabéns. Obrigado jogo. Tá. Agora. Vamos curar ele. Aquele healing OP de ocultista. Dá aquele tirinho de perto. 13 a 23. Ele tem proteção a 33. Por isso que o dano está um pouco mais baixo. Não problema. Beleza. Ele esquivou. Estunou o crusader dessa vez. Com ela. Vamos dar um healing no crusader. Tá. Todo grupo que tem antiquária. Geralmente o grupo é lento. Tá gente. Pra fazer as coisas. Então vocês não reparem não. Tá demorando tanto essa primeira luta. Curar o crusader. Lógico que eu precisava de um healing de 10. Ele deu um de 26. Você. Avança nele pra mim. 7 a 11. P7. Claro. Você. Dá guarde de novo no Dismos. Tá ó. Com isso ele tá com 30% de pród. Tchuku. Bate nele. 9 a 17. E. Down. Pegar o loot. Da uma olhada aqui que a gente pegou de scout. Beleza. Sem sala secreta. Eu não vou usar a chave nesse baú. Armadilho. Tranquilo. Ela resistiu. Beleza. Vamos continuar. Ainda tá muito cedo ainda pra gente descartar a chave. Aqui. Vamos usar a nossa pá ou não. Ainda não. Deixa pra trás. A gente volta talvez mais tarde pra buscar esse Cury. Beleza. Gigante do doguinho. Ok. Nessa situação. Vamos usar a marca pra tirar a esquiva do cachorro. 78% de chance. Tá. A esquiva dele é 38. E ele esquivou a marca. Tá. Também tem a possibilidade dele fazer isso. Danozinho crítico no nosso cruzado. Beleza. Vamos ver se o cruzado mata com um shot. 15 a 28. 20. Lógico que ficou com um de dano. Normal. Ela não tem skill de dano. Então me proteja nele. Isso aqui ajuda ele também a proteger se ele levar a pancada de galho. Vamos ter que gastar um tiro de perto. Eu esqueci de arrumar a fila. Se não eu teria dado um tiro metralha aqui agora. O Cury dos Poros da Confusão é um saco. Não bagunçou muito a fila. Tranquilo. Não precisa dar essa skill agora. Vamos dar a cura cruzada. Beleza. Ocultista. Cura cruzada pra mim. 16. Ótimo. Tiro de perto. 18 a 32. Easily. O Cury dos Poros da Infos do Man que está projetado. O Otis力. O Otis力. Os bom Veio. É necessariamente um cheiro de volta. Beleza? Esse debuff aqui, o que que é? 10 de precisão? Tá. Vamos dar Me Proteja nele Ver se ele leva a pancada De galho Esporos do Veneno ali atrás Tranquilo. Resistiu Ótimo Tá. Daqui vamos bater 19 Eu não olhei qual que era o dano mínimo e máximo Porque eu ia bater de qualquer jeito Dar healing no Cruzeiro Healing de 21 de novo O cultista, o RNG God Ficou bravinho porque eu matei ele a última vez Vamos matar aqui, 18 a 32 30, perfeito Com ela agora Vamos dar uma pólvora ofuscante Pra tirar a precisão dele Beleza? Ele resistiu Ao efeito, padrão Esporos da confusão Levou uma retaliação Bagunçou tudo a fila, não tem problema Só que agora a gente tá preso A ter que usar healing de stress com o Cruzeiro Sem stress Que trocar de legião Beleza? Ocultista Uma das coisas boas de ocultista Nessa dungeon É que se bagunçar a fila Ele ainda pode healar Se precisar, tá? Então Aqui agora Vamos dar uma estocada do sacrifício 7 a 13 Com ela A gente não precisa dar um me proteja ainda Na verdade precisa Porque vai sair o casting Certo? Certo? Então vamos dar um me proteja No Dismas aqui atrás Beleza? Ele Vamos dar um avanço do duelista 9 a 15 Tá certo? Pegou dano máximo Crusader Se tivesse a lança sagrada agora Podia dar um shot ali Mas não é o caso Então vamos ver quem tá com mais stress É ela Tirar o stress dela Pancada de galho no ocultista Portas da morte Crítica 60 Delícia É só você não dar healing de zero Ocultista Que eu vou poder Te acomodar Tá Agora que a gente tem a opção De passar o turno E dar o healing no ocultista E eu vou escolher fazer isso É arriscado, tá? Se bem que a velocidade dele é 2 Na verdade não é arriscado não Ocultista Só não dar a cura de zero E se põe a bleed Por favor Cura de dois Beleza Ótimo Mostrando que sabe jogar É... Tá Aqui agora Vamos tirar o stress dele Tá vendo? O Crusader cura mais que o ocultista E ainda tira stress Aqui agora Vamos colocar Um vapores e vigorantes Pra dar mais esquiva pro grupo Tá? Que ele vai agir de novo Eu tô enrolando a luta Pra tentar curar Deu outra pancada de galho no ocultista Ele deu dodge dessa vez Sem problemas Tá Vamos tentar se curar de novo Healing de 15 Agora foi um healing mais normal Beleza? Vamos dar um vapores fortificantes nele Quem agir agora mata Só dar um tirinho de pistola Pegar todo o loot Tá, então Toma cuidado com o gigante Porque acontece isso às vezes Não tem nada que você pode fazer Pra prevenir isso Com esse grupo Na verdade O que eu poderia ter feito É invés de estar usando O feitiço da vulnerabilidade Tá usando a maldição da fraqueza Pra tirar o dano dele Mas Vamos fazer as contas É, se eu tivesse reduzido O dano dele duas vezes Eu não teria ido Pra portas da morte Tá, então Eu tô tentando combar um pouco O ocultista Mas o certo era estar usando A maldição da fraqueza Mas vamos deixar assim Só por experiência Tá Vamos embora Lançar Cai na armadilha Jogo que você não tá me ouvindo Era pra você cair Alguém na armadilha É... Não precisa de potoche O ocultista A rank 3-4 Não tem tendência De apagar muito a luz Beleza Vamos fazer o combate Pegar o loot aqui Já selecionar ela Pra eu não pegar nada Sem querer Com outro personagem Saco vazio, claro Tosh Não vamos usar a pá aqui O que significa Que a gente não precisa Voltar nesse corpo Porque tem outro igual aqui Caso eu decida Usar a pá agora É... Tosh O caminho está fechado O caminho está fechado Essa batalha aqui É uma das mais chatas Que envolvem Então o que a gente vai fazer É o seguinte Vamos mudar Me proteja Nele O ocultista Se cura Beleza Deu um healing bom Enchantamento estressante Não esquenta a cabeça Rasgar Beleza Só que podia ter agido Ele antes Porque a velocidade Dele de 6 Está valendo Então vamos dar Um avanço Do duelista Nela Pelo menos A proteção Da antifária Não foi perdida Você Se cura E tira o próprio estresse O gol É um inimigo Que a galera Tem muito medo dele Mas ele não é Tudo isso não Tá Healing né 21 Perfeito Aqui agora O que a gente vai fazer Vapores revigorantes Dar esquiva Para todo mundo 22 de estresse Lá atrás Tranquilo Ivar Repara que o Ivar Não ativa A skill dele De revidar Subiu uma tocha Tiro de perto Beleza 18 8 39 Lá atrás Vamos pegar e tirar O próprio estresse Agora está todo mundo Com o HP cheio Então a artilharia Pissão nela 14 a 27 Socada do sacrifício 7 a 13 Aliás o dano Desculpa O dano da artilharia Quanto? 5 a 10 Então óbvio Socada do sacrifício Tem uma habilidade Single target 21 e meio De chance de crítico Não pegou Não tem problema Tem o backup Para isso Aqui agora Vamos dar O me proteja De novo No Dismos Taldismos Mata ela Com uma explosão Metralha Ou no caso Com o avanço Do Duelista Beleza? De novo O Ivar Não vai fazer Ele dar O retalhar O Abyss Returna Mesmo O Bouldista Vamos começar A tirar o estresse Do Duelista Aqui atrás Vai tentar Recuperar Nossa tocha Com ele Tiro de perto Beleza? Com ela Vamos dar De novo Vapores Invigorantes É só ficar Alternando Me proteja Vapores Invigorantes Um brilhante Com o avanço 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 O avanço Por isso Que eu quis Colocar Esse daqui Seria muito bom Se ele parasse De usar O Ivar Todo o time Porque Esses estresses Aqui Estar Eu acho Sabe o que agora Que eu falei Eu não lembro Tá Vamos pensar Que opções Agora Não precisa De healing Lá Então vamos Tentar Dar um crítico Aqui Tá 21 e meio A chance Pegou crítico Ótimo Ajuda a tirar Estresse Com ele Avanço Do duelista Beleza Com ela Eu não vou dar Me proteja Dessa vez Eu vou só Pôr evasão Porque ele Tá tentando Surtar o pessoal Com estresse Diário Então evasão Vai ser melhor Tirar o próprio Estresse Agora Que ele Pode se beneficiar Da cura Também Além do Relífio De estresse O cutista Tá com HP Cheio Beleza Esse aqui É um menino Que gosta De uivar É uma coisa Parece cachorro No si Aquele tirinho De perto É nessas horas Que o Laudan Não é útil Se você tiver Com um grupo Lento Desse Eu queria Trazer um Laudan Por causa De isso Ter usado Já no cutista Só batar Era 4 a 8 Dan O maior A glória Não deu Não deu relief De estresse Nele Pegar você Pegar você Pegar uma chave De backup E a Jade Como é que está Esse daqui 6 de estresse Ele vai levar Mais 12 Vamos fazer o seguinte Vamos tirar a cabeça Da Júnior Não, não tem espaço Eu posso arrumar Esse espaço De alguma maneira Que faça sentido Pensando Pensando Não vale a pena Melhor deixar ele Levar os 12 de estresse Cruzeiro Tira isso em um turno Sala vazia Backtrack Tá, não vamos usar a PAQ ainda A gente sempre tem a opção De voltar Quando acabar a dungeon A gente encontra Collector Caio em armadilha Chambler Não, Chambler tem que estar Com a luz no zero Para isso acontecer Deu fome Tranquilo A nossa opção De voltar Está meio que indo Para o espaço Por causa da fome Não esquecer De mudar Para a antiquária Para ver a caixinha Caixote vazio Porque é claro Eu estou lembrando De mudar para ela Vamos ver o que tem Nessa sala Nada, provavelmente Conhecimento Beleza Conhecimento simples Vamos ver Quem vai desarmar Essa trap aqui Ele tem 100 Ela tem 80 Ele tem 70 Então é o dismo No filme A gente está precisando É de mais estresse Repara que mesmo Ela estando Com um livro Que aumenta a chance Dela de desarmar A trap Então vamos vir aqui Usar o nosso antiveneno Beleza? Pegar o que der Deu para pegar tudo Vim aqui Usar a erva Pegar o que vai dar É tudo Batalha de sala Beleza? Batalha com O virago Virago é o inimigo É um dos inimigos Mais chatos do jogo Tá? Aqui ele está explicando A mecânica de furtividade É Quem quiser ler Pausa o vídeo Eu vou explicar pra vocês A mecânica de furtividade É a seguinte Inimigos que estão stealth Ficam com esse brilho azul Aí Nos primeiros dois turnos Você não pode acertar ele Eu não sei que seja Com habilidades que acertam stealth Ou coisas que acertam em área Tá bom? É É uma mecânica gimmick Que veio com a shieldbreaker Pra justificar As novas skills Tá? Então Mé Desencana Ele que está com a stealth Tem como a gente tirar a stealth Usando o feitiço da vulnerabilidade Beleza? Só que Nesse caso Não vale a pena Porque quem a gente quer matar É o virago Ok? Eu poderia pôr uma marca nele aqui agora E usar o tiro de pistola do Dismas Que talvez faça mais sentido Resistência à penalidade dele É absurda de alta Então Eu não sei se vale a pena Vamos marcar Custa nada Tá? Lógico que ele deu esquiva Normal a esquiva dele é altíssima Tá? Não pensa que isso foi Azar não É normal ele fazer isso Beleza? Tiro de Dismas Tiro de pistola lá atrás Quanto a gente Por que que tem que matar ele primeiro Vanguard? O que deixar de corpo no chão Ele vai transformar num Num fungo Que Previne que você use as skills de healing E como o nosso Crusader A skill de Stress dele também cura Previne o uso dela também Tá? Não é que previne o healing Previne o uso de skills de healing É diferente Tá? Aqui agora Vamos desativar o estado furtivo Desse lixo Só pra vocês verem o efeito Tá? Saiu do stealth Aqui agora Vamos curar o ocultista lá atrás Que a gente não precisa Que ele surte Beleza? Feitiço da ruína Feitiço da ruína Pode ser Acertar dois alvos Que é onde ela bate do ídolo Beleza? Deu dodge lá atrás Aqui agora Vamos dar dodge Pro time todo Que eu acho que é a melhor coisa Que ela pode fazer aqui agora O ocultista Dá healing no Cruzeiro Healing de 6 Parabéns O ocultista Por isso que eu gosto de você Você Continua dando tiro nela 8x15 Cruzeiro O que você vai fazer? Cruzeiro Tira o stress E heal alugismos Que ele é mais vulnerável Que você a dano Vai que pega um crítico absurdo aí Ou alguém foca ele Dodge no limo Dodge de novo, certo? Feio Poxa, bruxa Você tem que dar uns dodges Melhor que esse O que é essa penalidade que colocou? Menos 2 de velocidade Ok Dodge no ocultista Perfeito Vamos curar aqui Não Vamos dar artilharia abissal Nos dois lá atrás 9x4 Tá ótimo Abraça da escuridão Isso aí põe stress Continuar bufando o dodge do grupo Com o antiquário Com ele Continuar dando tiro lá atrás 9x15 Ela deu dodge Normal Normal Esquiva 48 Por isso que eu falo Que em Herbalest Tem que ter trinket de dodge De dodge Não, desculpa De chance de acerto Por causa desse tipo de inimigo aí Que tá bem comum ultimamente Dodge no ocultista Vai dodge Dodge Ah, feio Agora que eu queria ter uma vestal Pra dar aquele healing de 30 De dano De Beleza? Dodge ne? Perfeito Bafo putrificador Vamos tentar de novo Pegou crítico nos dois Perfeito Podia ter pedido por um resultado melhor Dodge Continuar dando tiro 8x15 Pegou 12 Beleza Com ela Por isso que eu falei Que às vezes você ter A skill que faz 2x3 de dano Se eu tivesse pego Lógico Se pudesse acertar Coisa que não pode No rank 4 Poderia ter matado ela Mas vamos continuar Com os buffs de dodge Tá? Pra esse grupo aqui Fora o Crusader Eles funcionam lindo Tá? Vocês tão vendo a quantidade De esquiva que dá Não é à toa Beleza? É... Crusader Começar a tirar o estresse Do feitiço Feitiço da ruína Isso aí é o que dói Tá? Se bater nos dois É metade do HP deles Só matar ela Continua a luta Continua a luta Continua a luta Que teria que ser Sendo focado Por isso que eu falei Que Stealth É uma mecânica Meio gimmick Ela é a primeira Que você quer Que morra Mas sempre que vem Ela geralmente Vem a... Eu virar água Junto E aí E terra tudo Aqui vamos dar Um healing No Crusader Que agora Estabilizou Um pouco as coisas Crusader Continua healando Tirando o estresse Do cultivo Dodge AP Dodge AP Dodge AP Confirme Tá? A chance de acerto Desses inimigos Aqui é relativamente Baixa, tá gente? Nessa dificuldade Aqui os inimigos Podem ter até 135% De chance de dodge Ou seja Você ter 45 ou menos De esquiva Não faz diferença Para esses inimigos Mas para os outros Faz Ok? Então vamos dar o healing Aqui Crítico de 56 Esse aí o cultivo Dá esses healings Quando não precisa Continuar bufando O dodge De todo mundo Citocinese Isso aí cria Novas melecas E não precisa Ele acertar A skill Para funcionar Agora a gente tem 4 melequinhas Para alimentar Vamos curar Aqui o cultivo O bom dessa luta Aqui é que esses inimigos Não são perigosos E dá tempo De a gente enrolar Para poder curar O pessoal Principalmente no estresse Porque o Crusader Ele não é um bom curador Do estresse O curandeiro Essa que é a palavra Que eu estou procurando Eu sei falar português Às vezes Tiro de perto Vamos acessar Decimated Essa aí Dodge Acertou Vamos aproveitar E tirar mais um pouquinho Do estresse Dela Citocinese E o ruim E o ruim E o ruim dessas melecas É que se você tem Um grupo de baixo DPS Como é o caso Desse Você corre o risco Delas ficarem Se replicando Por toda a eternidade Isso aqui é o mesmo Caso do grupo Que eu trouxe Para vocês Na semana do fanático Mas esse pai É até o mesmo grupo É grupo de DPS baixo Então as lutas São longas Mesmo a gente Estando fazendo Uma run curta Vocês vão ver Que demora pra caramba Mas é o uso Da antiquária Não tem jeito Para isso que ela serve É aqui que ela brilha Então vamos começar A dar um me proteja No Dismos Para acelerar as coisas Se eles focarem Nela ou nele Eles levam a bancada De volta Vamos dar o avanço Do duelista 10 a 17 Era o dano Não matou Não tem problema O Crusader É o backup Nesses casos Vocês vão entender Já já O Crusader Pode sempre usar A acusação zelosa Tá 8 a 15 O dano Às vezes lógico Que porque eu fiz isso Tiro de perto Ele agiu primeiro Antes de todo mundo Healing no Crusader Healing de 15 Tá ótimo Ela Ela não precisa Dar o me proteja Agora Então vamos dar Healing nela mesmo Beleza Fora em quem eu queria Tá perdoado o jogo Por ter feito Eu perder o turno dele Profusão Antoplasmática Faz ela spawnar Exato 1 de size 2 E dá stress No grupo Ele só pode usar Essa skill Se tiver 2 slots Disponíveis Na primeira fileira Tirar o stress Vamos usar aqui agora Artilharia abissal Matar pelo menos Um dos dois E é bom ter Aparecido essa Grande Porque ela tem Menos tendência A duplicar Outras Melecas Beleza Com ele aqui agora Avanço do duelista Lá atrás Beleza Com ela Vamos dar Proteção Aqui pra frente Putismos Não corre o riso De levar um crítico Entrar na defdora Ou alguma coisa Idiota do tipo Tirar o stress Do cutista Cutista Curar o cruzeiro Perfeito Perfeito O cutista Tá fazendo O trabalho dele Nessa vez Por mais incrível Que isso pareça Pra vocês Vamos curar Aqui na frente Tá Essa meleca grande Tem tendência A acertar Sempre os dois Primeiros Beleza Tiro de perto Você Continua lá Trás Tirando o stress Do cutista Que é Geralmente é o trabalho Do cruzeiro É passar o turno Dele pra tirar O stress Do cutista Aqui Avanço do duelista Lá atrás Crítico De 17 Nada mal Tirou o stress De todo mundo Roundmaster Chupa Curar Ele Porque ele Tá na posição Mais vulnerável Você Tem que dar O guard Nele Ver o que ele Vai fazer Golpe de limbo Padrão dele Crítico De 19 O cutista Deve conseguir Matar ela No turno dele Então não tem problema Passar o turno dele Dando um tiro De perto Ou alguma coisa Idiota do tipo Se cura Porque já acabou A luta Se o cutista Não errar O golpe dele Tira o próprio stress Beleza O cutista Só dá Estocada 7 a 11 76 chance de acerto Tranquilo Só é demorado Beleza Pegamos uma pá extra Vamos continuar a aventura Pegar ela Abrir aqui No pior das hipóteses A gente pega a moedinha Caramba Obrigado jogo Gold pra caramba Mais herlum Que não tem espaço A gente vai fazer o espaço Pra esse herlum É Vamos dar uma olhada Se a gente pegou Scout Não Vamos pegar a moedinha De todo jeito Eu acho que eu tenho Que jogar isso Fora E a água benta Vai pro dismas Pegar você Pegar você Vamos ler as páginas Do diário Quem quiser ler Só pausar A gente já leu isso Umas 10 vezes Beleza Vamos ir na última sala Pra saber se a gente vai Precisar das chaves Ou se eu posso Jogá-las fora Eu esqueci de organizar A fila de novo Então Lembra o que eu falei Pra vocês do surpreso Esse grupo tem um Scouting bem forte Por causa do dismas E o livro que eu pus nela Natural da gente Surpreender Não é porque Quando você dá Scouting E lembrando que a gente Não fez scouting Nesse corredor A chance de surpreender É maior Esse é atrelado Ao personagem Essa é uma informação Que tá errada Crítico de 26 Excelente Você Vamos dar Uma pau-grufuscante Nesse carinho Ocultista 5 a 8 7 a 13 Deu dodge Claro Tirar o estresse Do ocultista Beleza Agora eles vão agir Ataque de carícia Dodge 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 Isso aí Mostra pra mim Que você sabe o que faz Dismas Marcar preso Beleza Marcou o cruzader Era quem eu mais queria Que ele marcasse Só que não Na verdade Eu queria que ele tivesse Marcado o dismas Então já que ele marcou Alguém Ele não é mais importante De morrer agora Então vamos bater Nesse cara 5 a 8 Beleza Fez 5 Dismas Tenta matar ele pra mim 5 a 8 também Deu dodge Ok Claro Com você Pode dar me proteja No cruzader Porque é quem vai levar O golpe Dos dois bonitões Aqui Tio cu Vê se você consegue Matar o segundo Pra mim 6 a 12 9 Perfeito Rasgar os marcados A não ser que ele esteja No rank 3 ou 4 Ele sempre vai bater No alvo que está Marcado É isso aí O cruzader Mostra que você sabe Da dodge Aqui agora Vamos dar um segundo Guard no cruzader Pra estacar O buff de proteção Nele Ok 60% de prod Tirinho OP de 24 Nada mal Tirinho de perto Chuva de peste É a outra skill dele Cruzader Resistiu Perfeito Vamos ver Se a gente tira Mais um pouquinho De stress Lá atrás E já cura ela um pouco Porque essa aqui Provavelmente é a última Luta da Da dungeon Dodge OP Strong Isso aqui Põe buff de dodge Também Não põe Põe Por isso que pegou Tá Aqui agora Vamos começar a bater Lá atrás Com o ocultismo Crítico de 19 Podia ter pedido Pra um resultado melhor Você Um avanço do duelista Nele lá atrás 7x13 Pegou dano mínimo Fail Chilku 6x6 17x15 Tira o próprio stress Beleza Dodge OP Não é só pra mim Que o dodge é OP É Tá Aqui nessa situação Agora Segura Tentar encher o HP deles O máximo que eu puder Marcar preso Ótimo Marcando quem eu queria Já levou o crítico de volta Fica esperto Curtista Healer ele Vamos ver se a gente consegue Matar esse grandão Nesse turno agora Tá Com ela Healing no curtista Eu tô dando Eu tô dando healing Mais pra ver se pega crítico Do que pra encher o HP Tá Não faz mais muita diferença Bater 8 Eu acho que o tiro de perto Não vai fazer o dano que precisa 10x17 Tem chance Perfeito É isso aí Dizmos É por isso que eu gosto de você Pegar o loot Ok Ok Essas duas comidas não adianta nada A gente levar Então vamos encher ela Pra acabar de Usar ela Desculpa Pra acabar de encher o HP Desses animais Beleza Tá todo mundo cheio Você pode ir pro lixo É A parte do Ir pro lixo com o shift Foda-se Tá Jogo Por que quando eu aperto o shift Ah tá É porque não faz isso No spoiler Burro É Tá Vamos ver o que a gente vai fazer Aqui agora Pensar um pouquinho Não adianta mais carregar Essas bandagens Então pegar os bustos Deixa a comida pra trás Não esquece de abrir Isso com ela Beleza Entrar na última sala Fazer backtracking Pra usar a pá Em um desses dois objetos Se a comida permitir A gente pode sentir fome Três vezes Quantas pá A gente tem Duas Então vai dar pra pegar os dois Perfeito Se a comida permitir Vamos ver Então assim Eu também falei no começo Do detonado Que fazer backtracking Não compensa Há exceções Como tudo Essa aqui é uma delas Se a gente tem a comida Se a gente tem a tocha E tem os cúrios A gente sabe que os cúrios Podem ser abertos Por que não fazer Desde que você mantenha A tocha em nível alto O único preço O único preço que você está pagando Por fazer isso aqui É que você está levando Hits de estresse Leves Em algum dos seus personagens Se você pode lidar com isso Por que não Então vamos vir até aqui Pegar ela Beleza Usar a primeira pá Tapeçaria de juta Esse item é lindo A gente pode jogar as chaves fora Porque elas não servem pra mais nada Vamos fazer backtracking Eu sei que isso dá hit pesado De estresse neles Mas Nosso problema aqui agora Não é o estresse É a comida Beleza Então vamos lá Temos que andar mais esse corredor só Beleza Usar a última pá A fortuna Esperando para ser gastada Pegar você Agora a gente tem que usar A última tocha Pegar a esmeralda E acabamos Perfeita a run Tá Tipo Fora os erros de gameplay Pissão concluída Pegamos muito Harlun nessa run Que é ótimo A agência da pestilência A agência da pestilência Ainda ser levada De nossos woods Pegamos uma quantidade de gold Muito boa também Porque Antiquária Dando esse universo Nada mal 17.290 Mais os 6.000 Isso aí deixa a gente Comprar o banco Se quiser Pegamos um monte De Harlun Vamos ver aqui Que a gente pegou De trade negativo Com esses arrombados Se pular A lista de trade Foi mal Mas eu queria testar isso Se você clicar Em voltar à cidade Vai todos ao mesmo tempo Letargia E a ragaomania Que é Secado por Santidade Substituiu O joelho lesado Na verdade Eu troquei um trade Que eu não gostava Por um trade Que não me incomoda Ótimo Obrigado O jogo Por ter cooperado Perito Perito em armaduras Seria ótimo Se pegasse isso No nível 1 Mas o nível 6 É um trade morto Que substituiu o que? Aventureiro dos ermas Ou seja Perdemos um trade bom Para um trade Que não serve para nada Perito em armas E armaduras Só te ajuda Se você não estiver No nível máximo E lógico Vento no deserto Sempre vem O flagelante E o shieldbreaker Se você ativar A DLC deles Uma semana depois Que você ativar Sempre vem esse evento Aqui Para você pegar de graça Um dos personagens Então vamos ver Quem que veio Para a gente Saque rápido 4 de velocidade Na primeira rodada Fantástico Para ela Por que Vanguard? Porque ela tem O penetrar Penetrar Desliga stealth Tá certo? Então Saque rápido É uma das coisas Que vale a pena Travar nela Madrugador Mais 2 de velocidade Eu já não acho Que vale tão a pena Saque rápido Vale Madrugador Não Saque rápido É uma skill Muito melhor Do que madrugador Madrugador É uma skill Boa para jester Healer Mas para DPS Ela não é boa E eu vou explicar O porquê Para vocês entenderem É o seguinte A luta acaba Quando morre O último inimigo Certo? Todo mundo consegue Ver isso Então você quer Que quem haja Por último No seu turno Sejam os seus DPS Por que? Porque no último turno Antes de você matar O último inimigo Você vai poder pegar Os seus personagens De suporte E usar eles Para tirar estresse Para curar Os seus personagens Então você quer Que sempre tenha Um DPS Seu Que tenha velocidade Baixa Por isso que Não é bom Madrugador Em personagens Que fazem DPS Agora em personagens De suporte DPS O saque rápido É fantástico Por que? Porque você pode usar As skills de suporte Quais são? Coisas que tiram Stealth Coisas que puxam O inimigo Mexem com a linha inimiga Coisas que tiram Stealth E coisas que dão Boost para o seu grupo Essas quatro skills Tipo o Battle Ballard Do Jester Tá certo? Então vocês querem Focar nessas coisas Beleza? Pegamos um cara Muito bom Apostador é inútil Ragiomania É uma bochinha Mas veio um Shieldbreaker Super bom Tá certo? Então vamos colocar Ele aqui embaixo Vamos mudar o nome dele Para Penetrador Que é óbvio Faz todo sentido Eu sei que vocês vão gostar Desse nome Super malicioso Beleza? Semana 65 Então vamos vir aqui agora E comprar o banco Primeira melhoria nossa Vanguard Então você falou Para a gente tomar cuidado Com a hora de fazer melhoria Por que? Faz quatro semanas Que eu estou esperando Falar essa frase Porque é o seguinte A partir do momento Que você tiver passado Eu não lembro agora Se era semana 30 ou 40 E você fizer uma melhoria Na sua cidade Essas duas coisas juntas São o trigger Para vir o Wolf Que é um dos chefes do jogo Se você não fizer nada Com o Wolf Ele vai destruir Uma melhoria na sua cidade Se você matar ele Acabou O Wolf já era Tá down Então você tem que ter Um grupo capaz De bater no Wolf E daí? E daí que o Wolf É um inimigo que vem Eu não sei se ele pode Vim na dificuldade 4 Mas geralmente Ele vem na dificuldade 6 E você precisa ter Não precisa Mas ajuda muito Você ter um main at arms No seu grupo Eu vou fazer a melhoria Eu vou fazer a melhoria Se vier o Wolf Eu vou fazer com o main at arms Do rank que tiver O porrete da morte Vai vir na luta do Wolf Por que, Vanguard? Porque se você olhar As skills dele A skill de defensor dele Dá um protege Um aliado Óbvio E dá proteção E dá proteção pro main at arms E se você olhar As trinkets dele Aqui atrás Essa trinket Dá proteção E 50% de cura recebida Se tá na posição 4 Você coloca essa trinket E aí você pode pôr Ou o anel duro Se você quiser Muita proteção Que eu não acho Que é a melhor opção Ou você pode colocar O talismã da recuperação As duas trinkets juntas Fazem com que o personagem Receba mais 90% de cura Ele recebe 10 de protege Do escudo do guardião E você ainda vai receber Mais 35 aqui Então você fica com 45 Você vai aumentar o healing Que ele recebe em 90% E reduzir o dano Que ele leva De habilidades físicas Em 45 Então, Vanguard Isso é quebrado Não é? Pro Wolf É extremamente OP É o jeito que você deixa O boss no easy mode Por quê? Porque aí você protege Quem ele joga Aquela bombinha no chão Aí a bomba Estoura no cara Que deu guarde nele Que vai ser Exato Esse soldado Você basicamente Reduz o dano Dessa skill Pra 1 quarto Do dano que era Pra ela fazer Porque ele recebe O dobro de healing E você já reduziu O dano dela Pela metade Pra começo de história Aí o seu healer Dá conta de healar A luta do Wolf Tranquilinho Tá certo? Por isso que é importante Ter um main at arms Nessa luta Esse carinha aqui O round master É capaz de fazer isso também Só que ele não tem Essa trinca de OP Que aumenta a cura E aumenta a esquiva E aumenta tudo E a defesa dele É baseada em dodge Não é baseada em prot Ela não é confiável Tá? Mas são os dois Que você tem que trazer Ou é um round master Ou é ele Lógico que o main at arms Funciona muito melhor Sem falar que você ainda Vai dar bônus de precisão E crítico Ou bônus de evasão Pro seu grupo inteiro E velocidade Essas duas coisas aqui São muito boas Tá bom? Que é basicamente O que o main at arms Rank 4 faz É proteção E esses dois buffs aqui Uma skill dele é morta Aí você geralmente A gente coloca a muralha Ou o esmagar Ou o retribuição Uma das três Tá? Mas é só pra se a fila For mexida Ele não ficar totalmente inútil Beleza? Beleza Vamos ver o que veio Na carruagem A gente tá procurando Um relion E não veio Só por isso veio Lógico, né? Um carinho Rastreador Lixo Perda de talento Bem ruim Obcecado por si mesmo Lixo também O que mais que a gente pegou aqui? Não Não e não Tá O que eu podia fazer aqui agora Se eu quisesse ser mesquinho Era mandar a bruxa Do 71 pro além E pegar ele Pra poder trazer ele Em dungeons mais fáceis Antiquária Ela não é um personagem De nível alto Ela é um personagem De nível baixo Quanto mais baixo O nível dela Melhor é Porque fica com menos peso Em cima do seu grupo Pra trazer ela Tá? Mas não é o que a gente vai fazer Então a gente ia fazer O upgrade do banco Vamos fazer isso Tá? Agora Tudo que a gente juntar 5% do valor Volta pra gente No final de toda semana E daí, Vanguard? Na hora que você conseguir Juntar meio milhão É dinheiro infinito no jogo Porque De você só passar a semana Você ganha 25 mil Beleza? Então o banco É o cheat de dinheiro Infinito no jogo Se você conseguir Juntar dinheiro Então o que a gente Vai fazer agora? Qual que é o próximo passo Da nossa estadia No Darkest Dungeon Antes da gente começar A pegar pra zerar o jogo A gente vai pegar As próximas semanas agora Vamos fazer Muita arranca antiquária Pra tentar chegar Pra tentar chegar Esse valor no 500 mil E aí a gente vai tentar Pegar tudo o que precisa Dos heirlooms Pra fazer os upgrades Da cidade A gente vai focar nisso A gente inclusive Já pode pegar Teatro de fantoches Se quiser o celeiro Que é muito bom De pegar Inclusive a gente vai pegar O celeiro Com certeza 15% de cura Eu comi Um pouco de comida É dado de graça Toda semana Isso aqui é ajuda Na economia A gente vai pegar ele E vamos pegar o banco Beleza? Vamos dois O próximo que a gente Vai pegar agora É a tocha Assim que a gente Chegar em 300 escudos E a partir de agora O trigger do Wolf Tá valendo O Wolf pode aparecer Em qualquer hora agora O teatro de fantoches É legal Mas ele não é primário Primário É o acampamento Do cartógrafo A gente também precisa Pegar o Vinicultor Sanguíneo Pra começar a fazer Estoque de sangue Pra preparar Pra corte escarlate Então o que a gente Vai fazer agora é isso Depois a gente Vai começar a focar Em colocar Esses caras aqui Que a gente tá Com os nossos Personais Nivel Tão um monte de trait travado A gente vai começar A trazer eles Pra tirar esses traits Que é usando O sanatório E na hora que a gente Fizer isso Pegar todas as trinkets Que precisa pegar Inclusive as do Chambler Que a gente vai fazer também A gente faz A Crimson Corte Em uma ou duas semanas Faz a Dark Dungeon Em uma ou duas semanas E acabou detonado É isso que falta fazer Beleza? Então vamos dar uma olhada Aqui no iniciar O que a gente vai fazer Agora na próxima semana Só por curiosidade Pra vocês Me perguntaram Dessa trinket aqui E os status dela Pra quem quiser Pausar o jogo Eu peguei ela Na semana passada Na minissérie É uma trinket forte Pra Relion Mas toma cuidado Beleza? Só tô avisando Que é uma trinket forte Isso aqui Se eu usar ela muito Pra fazer a reg Ela não é nada ruim Tá? Mas eu não acho Que é trinket top tier Não É uma trinket boa Só O que a gente tem aqui? A trinket do Round Master Que eu tô tendo Uma tendência De não usar mais Essa trinket E ele é pra fazer O que? Deus Suíno? Deixa eu ver Se a gente tem grupo Pra fazer o Deus Suíno Deixa eu pensar um pouco Aqui, gente Aguenta aí Motumbinho pode vir Amado de Coqtá Tá ferrada Mas tem a Vestal Rank 2 Que pode ser Rank 4 Tem a Carolzinha também O papelão tá de boa E a gente pega A bandeirinha do Wilbur Na verdade Quem eu tô atrás É a Flash Pra pegar o coração De carne Pro flagelante É uma opção É uma opção boa Vamos pensar O que mais que a gente tem aqui? Você Não, essa trinket aqui É inútil, tá? Isso aqui é o maior Bicho que tem Você nunca vai usar isso aí Aqui Não Sereia nem a pau Antes de pegar As trinkets E o grupo certinho Pra fazer ela Suicídio O que mais? Você A gente já tem Já um selo de Mártir Não tem? Tem Só precisa de um Que é pro flagelante Aqui Menos 25 de dano de estresse Saca a Maldição Escarlate Trinket Gimmick Essa trinket aqui é boa Pra pôr no flagelante Pra ir lá de estresse Mas eu já provei Semana passada Pra vocês na minissérie Que não funciona Que é Pôr o flagelante De estresse e relief No pátio real Não dá certo Ruínas Caneta do Ancestral Essa trinket é formidável Vamos ver se a gente consegue Fazer um grupo pra ela Valdinha 69 Precisamos de um Crusader Que vai ser o Sabre Precisamos Do Maleta E de uma Vestal Rank 2 Vamos ver se a gente vai trazer A Vestal R2 Ou a Karolzinha Boxeador Segunda chance Não é nada mal Ventureiro das Ruínas Não é nada mal Fóbico de Seada Plutomanique Que é Maníaco por Dinheiro Tranquilo Interesse Amoroso Tranquilo Karolzinha Como é que você tá Matador de Profanos Precisão e Crítico Espreitador Olho Natural Vagabundo das Ruínas E Matador de Feras Karolzinha Que Deus tenha piedade Da sua alminha Mas é você que vem Tá Então nós vamos usar O grupinho OP Só que sem as trinkets OPs Tá Vamos ver a Carroça Nômade Obrigado Carroça Nômade Você é uma filha da puta E é culpa minha Eu devia ter olhado A Carroça Nômade Antes de ter feito A upgrade do banco Tá Se eu pegar isso aqui Eu tenho 1200 de crédito Vamos pensar um pouco Iniciar Provisão É eu sei Relaxa Só vou fazer um teste A gente já tem 8 de comida Pra fazer isso aqui A gente precisa de 2 estaques cheios E a gente precisa de No mínimo 2 estaques de tocha Então a gente pode gastar 6.300 só Tá Esse é o mínimo Que dá pra fazer Opções A gente tem algumas opções Tá Vamos ver se a gente vende Um pouco de trinket Que nós não vamos usar Como por exemplo 5 botas Não tem porque ela tá aqui Vender sim 7.800 Conseguiu um pouco de ouro ali A gente nunca vai trazer 2 ocultistas na mesma run A gente nunca vai trazer 2 roundmasters na mesma run O que mais Que a gente pode pinchar Que é trinket bem inútil Assim mesmo Vamos pensar Essa trinket aqui Tá ultrapassada Porque a gente tem as botas pesadas Que são É literalmente melhor do que ela Então a gente pode vender as duas Vamos ver o que mais Que a gente pode fazer aqui Pra conseguir um pouquinho de ouro Guarda Você falou que não ia vender trinket É uma ocasião especial Dá um desconto E Eu acho que é isso A gente podia vender um anel duro Mas eu preciso dos dois No mínimo dois Então tá fora também A salva volúvel é Fundamental Na Crimson Corte Vender as capas Não é boa ideia A gente pode vender Um dos pandeiros brilhantes Que eu peguei dois Aparentemente Tá Isso aqui vale bastante ouro 2.250 E a gente resolveu O nosso problema de dinheiro Agora A gente pode voltar aqui Resolvendo problemas Por atitudes estúpidas Na carroça nômade Comprar finalmente O pergaminho profano Pra nossa Vestal Rank 2 Ser Vestal Rank 2 É sucesso Tá Então vamos equipar A galera aqui Carolzinha Como é que tá As suas skills Nível 4 E armadura também tá nível 4 A Vestal Rank 2 Tá A Vestal Rank 2 Que vem Tá gente E o motivo disso É porque ela já tá Upgradada Beleza Eu não preciso gastar O dinheiro com as skills O sabre também tá Com tudo nível 5 Perfeito Só que aqui em ruins A gente tira A skill de healing dele Ou não Não É uma péssima ideia Fazer isso Deixa assim mesmo Tá Se bagunçar a fila A gente lida com esse problema Quando ele chegar Aqui tá certo Aqui tá certo também Beleza Perfeitinho Vamos equipar as trinkets Na galera Você é o carinha Que dá instância Certo Não É você Então tá errada a ordem Vamos pôr ele aqui atrás Só pra meu cérebro Ficar acostumado A sempre ser o cara Do Rank 4 Então Frasco da Blasfêmia O Anel Duro Ele aqui O Anel Duro O que mais que a gente pode Colocar de interessante A gente pode colocar O casaco ancestral Se quiser Mas vamos tentar Achar alguma coisa Mais interessante Existência Estã Não Habilidade Finalidade Não Botas pesadas Não Precisão Não Crítico Crítico é uma opção Ok Mas não Dano de estresse Não Isso aqui é pra Plague Doctor Que usa Incisão Tá Essa skill aqui Beleza Que a gente Inclusive pode Colocar Mas como a gente Tá fazendo Runes Esquece Tá Tipo Os inimigos São imunes Não Não vai ajudar A gente Nada Podemos Colocar Um Amuleto Deslumbrante Resistência Doença Não Não É No caso aqui A minha melhor opção Seria o amuleto Deslumbrante Porque ele dá 15% De chance De atuamento Aqui dá 20 Aliás Desculpa Dá 40 Tá Então É uma versãozinha Lesser Mas que vai ajudar A gente A nossa Gás Cegante Ter 155 De chance De stun É válido Tá Vestalzinha Vestalzinha A nossa nova trinket Cadê ela Com certeza Pegamia Profana Isso aqui Que é o que faz A Vestal Rank 2 Ser a Vestal Rank 2 E a gente precisa Achar uma outra Trinket pra ela Geralmente Quando você não tem A trinket ancestral Que dá precisão E proteção Você coloca uma Que dá precisão Pra ela Só que se eu fizer isso Eu jogo a esquiva dela No lixo E daí Vanguard E daí Que ela tem Só 20 De esquiva Alguns inimigos No jogo Tem sempre De precisão Isso dá pra ela E todo inimigo No máximo Acerta 90% Das vezes Dá pra ela Uma chance De ser atingida Só 80% Das vezes Se eu pôr isso Aqui nela Eu já tô jogando Fora Essa chance De esquiva Dela Tudo vai acertar Ela com pelo menos 88% De chance De esquiva Mas eu tô Inclinado A fazer isso Porque é a nossa Melhor opção Ou Eu posso ir Balls to the wall E pegar a cabeça Do Dismas Que não é uma opção Muito esperta Mas funciona Ou a gente vai Balls to the wall No healing E pega a cabeça Da junior Que também Não adianta Não é ela Quem vai fazer A maior parte Do healing Então vamos ver Então vamos ver Se tem uma opção Melhorzinha Pra gente pôr Aqui Que eu duvido Que vai ter Mas só pra Meu coração Ficar feliz É não tem Então beleza Então vamos lá Pegar O anel do foco Ou eu posso Também apelar E pegar a cabeça Da junior Pro healing dela Ficar mais forte Em área É viável Mas eu não acho Que é a melhor opção Anel do foco Vai ajudar a gente Contra o bone commander Beleza Tio Ku O Tio Ku Vai ficar o tempo inteiro Curando Ou usando Skill Pra tirar estresse Muito dificilmente Ele vai bater em alguém Então a gente vai pegar Ordens do comandante Nele E a segunda skill Eu vou pôr o talismã Da recuperação Pra aliviar um pouco O dano Que ele leva Não que ele leve Muito dano Mas como ele tá Sem proteção Isso aqui ajuda Ele um pouquinho Beleza Ajuda a tirar o peso Da vestal Fazer o serviço dela Ou a gente pode apelar E colocar o cristal da pena Pra ele ter um de velocidade Isso faz diferença? Não faz Então é burrice fazer isso Porque ele sempre vai ser O último a agir no turno Independente do que eu fizer aqui Ou se eu quiser Eu posso pegar botas pesadas Pra dar proteção pra ele E resistência a movimento Que é viável também Não é uma má ideia fazer isso Ou a gente pode Balls to the wall E pegar um anel matador De profanos Só que aí eu tiro a esquiva dele Ele pesa ainda mais no healing Do que já tá O que nos leva E se eu fizer isso aqui Mandar a precisão dela Pra casa do caramba E fizer isso Boxeador é o que? 10% de habilidade Não, não Ela já tem bônus de dano Não precisa de tanto dano Assim na vestal Vamos deixar a precisão Porque faz mais sentido Sem falar que isso aumenta A chance de crítico dela E esse crítico aplica As habilidades de healing Dela também Pensando aqui no Crusader Esse Crusader aqui Tá numa posição que é Tipo A trinquete correta Eu não tenho Que provavelmente Seria alguma coisa ancestral O que a gente pode fazer É ir Balls to the wall Na esquiva dele E pegar um casaco ancestral Deixar ele com 40 de esquiva Honestamente Eu não acho que é a decisão correta A decisão correta pra mim É pôr o healing mesmo Deixa eu ver se tem uma opção melhor 8 de velocidade Na primeira rodada 5 de crítico E depois só tira a velocidade Isso dá pra ele No primeiro turno Praticamente um crítico Não garantido Mas uma chance boa De dar um crítico Pode ser útil pra ele Tirar crítico é besteira Eu tô pensando Se tem uma opção melhor 2 de crítico E 5 de esquiva Isso aqui é a opção Que eu tô procurando Bracelete solar Por que? Vamos guardar Você tá tão atrás do crítico Pra na hora que eu curar Estresse com ele A cura de estresse E bater crítico É isso que eu tô atrás Tá? Por isso que eu tô Nossa Será que eu não tenho Uma trinca de crítico? Eu tenho Era só procurar Com mais carinho Ou eu posso colocar Um negócio Pra aumentar a chance De reconhecimento E desarmar armadilha Porque é o ponto fraco Desse grupo Vamos dar uma pensada Sobre essa opção Da armadilha Chance de armadilha Dele 70 Dela 70 Dele 70 Dele 80 Aqui atrás a gente tem um cara Porque ele deve ser nível 6 Certo? É exato E ele é nível 5 O que eu posso fazer Dá pra inverter A skill dos dois? Na teoria até dá Tá Vamos fazer isso Então Vamos pegar aqui E vamos colocar A chance de reconhecimento De armadilha No lugar dessa skill De stun Beleza? Tirar a velocidade dele Não tem problema Ele ficar com velocidade 8 Eu acho E o crusader A gente deixa com O crítico e a esquiva Tá? O que faz Eu querer agora Não pôr mais esse crítico E deixar o rim Eu tô meio Encafufado Com o healing Sebaixo Da Vestal Medinho De quem não tem As trinquedis certas E esse crusader Tá com raiva Eu tenho outro crusader Além do sabre Provavelmente não, né? Não, tem o reynold Tá, esquece Reynold Você tá com Tá, o reynold Tá muito atrás Nos upgrades Não dá pra trazer ele O que quer dizer Que muito provavelmente O sabre Não vai bater em nada, né? Porque Precisão de crusader Com raiva E ele tá com letargia Que tira a velocidade dele E se explica Eu não consegui fazer A velocidade dele subir Nem com o cristal da pena Tá, beleza Não tá ideal, não Mas é o mais perto Que vai chegar E essa trinquete ancestral Que é muito boa Até o episódio de amanhã Hanlonga De runes Com grupo ideal Sem as trinquetes ideais Beleza, galera? Obrigado pela audiência de vocês E eu vejo vocês amanhã Com mais um episódio De Darkest Dungeon Aquele abraço, galera Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON